Oi pessoal, um abraço a todos, vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga na ação colorada. Bora bater um papo sobre o Internacional, algumas informações que recebi nos últimos dias, que já coloquei inclusive na minha coluna em GZH, sobre o novo time do Inter a partir do jogo contra o Palmeiras. As ideias mais claras do técnico Roger Machado a partir deste jogo. A dificuldade que o Inter vai ter para contratar neste momento, o perfil está estabelecido, o tipo de contratação, o modelo de contratação está bem definido e por isso o Inter vai ter dificuldade. Eu vou bater um papo com vocês sobre isso. E eu vou falar também sobre a contratação que o Inter pode fazer de um jovem de 15 anos de idade indígena. É isso mesmo. Vou contar essa história para vocês a partir de agora, neste conteúdo que tem a força de KTO, KTO.com, olha aqui ó, já está lá, Inter e Palmeiras, 2.05 para a vitória do Internacional. Então, 6.50 para o empate, opa, peraí, 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 2.60 para o Internacional, vitória para o Inter. Empate 3.14 e Palmeiras 2.83. Vamos brincar na KTO, projetar o jogo do final de semana entre Inter e Palmeiras? Então, faz o teu cadastro aí e pega o meu cupom VAGUINHA, 20% de Freebet, no primeiro depósito, o link está aqui embaixo, no primeiro comentário fixado. Vai no link, vai cair direto para lá para pegar esse bônus de 20% na KTO. Sai daquela casa de apostas que só te dá dor de cabeça e vem para a KTO. O quê? Tu não arriscou ainda o palpite? Então, comece pela KTO. É seguro, é tranquilo e eu recomendo. KTO.com Roger vai jogar no 4-2-3-1. O Kulder jogava no 4-1-3-2. Até quando jogava o Alan Patrick, o modelo se aproximava muito desse que o Roger vai colocar em prática. Mas vamos lá. O time está muito bem encaminhado para o jogo contra o Palmeiras. Nesse sistema, 4-2-3-1. Com Rocher no gol, o Bustos voltou a treinar hoje. Vitão apareceu também em fotos treinando. Parece que a situação dele com o Real Betis deu uma regredida aí. Se não pintar outra proposta, a gente pode ficar com o Vitão por mais tempo. Bustos, Vitão, Robert Renan e Bernabé. E aí o meio campo. Já vou passando a estrutura do meio campo. Roger vai jogar com o primeiro volante. E ao lado dele, um segundo volante, um camisa 8. Que vai ser, por enquanto, o Bruno Henrique. Thiago Maia tem chances de jogar contra o Palmeiras. Não são tão grandes assim as chances, mas ele pode aparecer no time. Thiago Maia, Bruno Henrique. Se não, provavelmente aí, Rômulo e Bruno Henrique. Ou Bruno Gomes e Bruno Henrique. Pela direita, Gabriel Carvalho. Já explico um pouco mais. Centralizado, Borré, para encostar no Ener Valência e vir um pouquinho mais atrás para buscar o jogo. O Roger está gostando muito do Borré. E o Wesley. O Roger não abrirá mão do Wesley. É o jogador que vai ao fundo. É o jogador agudo. E ele acredita muito que o Wesley possa dar essa profundidade ao time. Com o Ener Valência no ataque. Gabriel Carvalho, camisa 10. Que, na teoria, é o substituto do Alan Patrick. Não vai jogar por dentro. Ele vai jogar aberto pelo lado. Por quê? Contra o Bahia, funcionou melhor assim. Roger começou com o Gabriel Carvalho encostando. E o Borré fazendo recomposição. Isso não vai se repetir. O Borré vai ter um pouco mais de liberdade lá na frente com o Valência. E o Roger quer eles mais próximos. E o Gabriel Carvalho aqui pelo lado. Solto para receber essa bola. Longe da linha de proteção do sistema defensivo. Da segunda linha de meio de campo do adversário. Então, assim vai jogar o Inter contra o Palmeiras. Sobre contratações, gente. Eu já falei aqui. O Inter vai tentar de cinco a seis contratações. Isso foi prometido ao técnico Roger Machado. Mas não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Porque o Inter não tem dinheiro. O Inter já gastou no início do ano. Conselheiros estão pedindo explicações. Onde está o dinheiro da Liga Forte. Está um banzé isso aí. Está um banzé. Hoje o Correio do Povo publicou uma notícia. De que o portal de transparência está omitindo algumas informações. Tem que apurar isso, tá? Mas o fato é que o Inter vai ter muita dificuldade. Porque vendeu o Maurício, entrou grana. Mas entrou grana para pagar conta. Isso está no orçamento. O Inter tem que atingir 130 milhões em vendas nesse ano. Então não pode ficar gastando. Liberou o Arangues, abriu espaço na Folha, mas abriu na Folha salarial, não para contratar. Então o modelo de contratação do Inter é empréstimo com passo fixado. O Inter vai tentar de graça empréstimo de jogadores com passo fixado para tentar comprar se eles derem certo agora ou na metade do ano que vem. É isso. Muita dificuldade. O Revista Colorada trouxe um nome hoje do volante uruguaio. Puxa vida, como é que é o nome dele? Está aqui. Deixa eu buscar aqui. Matheus Pereira, que está no Eibar. Ele tem 26 anos. É um jogador que joga ali pelo lado. É bem o box-to-box que o Internacional precisa. 26 anos tem passagens pela Juventus, Bordeaux e Barcelona. Esse é o jogador que o Internacional tentou, mas tem como comprar o jogador. E aí faz um contato para ver se sai de graça e aí a resposta é não sai. Não sai de graça. Então o Inter vai ter muita dificuldade para contratar. Uma informação sobre o Matheus Dias. Ele foi apresentado oficialmente hoje no Nacional da Ilha da Madeira. E eu conversei com o André Cury. É uma informação adicional. Ele está indo por empréstimo. O Inter confirmou a saída do Matheus Dias. É por empréstimo. E ele está indo com o passe fixado em 1.5 de euros. 1 milhão e 500 mil euros. 70% do passe. Se ele for aprovado lá, os caras que quiserem ficar com ele, tem que depositar 1 milhão e meio de euros por 70% do passe. O jogador que pintou muito bem na base, mas desde 2022 que recebe oportunidades com o Mano Menezes. Quando o Mano ainda estava aqui e não deu a resposta esperada, né? Não deu a resposta esperada. Eu quero fechar esse conteúdo com uma informação muito bacana. Acho muito legal isso aqui, tá? Está no Globoesporte.com. Então, jovem do primeiro time indígena do Brasil, é convidado para atuar na base do Internacional. Oportunidade de ouro, disse o Haronti. Aí o sobrenome, meu amigo. Putzgrila. Haronti Yon Primapeiti. É isso. Ele tem 15 anos de idade, joga de ponteiro esquerdo. O Globoesporte fez uma reportagem em vídeo com ele. Ele está embarcando junto com um captador do Internacional. Embarcou hoje, está vindo para Porto Alegre para um período de testes aqui, tá? Ele é um jovem jogador do primeiro time indígena do futebol brasileiro. Olha a declaração dele aqui, ó. Tenho treinado desde criança. Meu sonho é virar jogador profissional. Estávamos jogando o terceiro dia quando saímos para almoçar e chegou um cara para conversar e negociar. Gostaram de mim, do meu futebol, para jogar no time deles, o Internacional. Fiquei muito feliz. Então tá, processo de captação do Inter. Vamos monitorar. Vamos monitorar. Mas é uma história legal, né? História legal, bacana. O Inter trazendo um indígena aqui para Porto Alegre, para a categoria sub-15. Obrigado a todos pelo carinho da audiência. Deixa o teu like, te inscreve aqui no meu canal. Te inscreve no canal para receber informações em primeira mão do nosso Colorado. Abraço, obrigado pelo carinho. Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau.